Eu alegrei-me quando me disseram Ó, vamos para a casa do Senhor Pois nela os santos sempre receberam As bênçãos do eterno Criador Somos a nação abençoada Nação de Deus unida em seu amor Somos uma geração amada Por nós é Deus o Criador A santa e gloriosa lei eterna Na sua casa ensina o Senhor Ouvimos nela sempre a voz paterna E os juízos de Deus formador Somos a nação abençoada Nação de Deus unida em seu amor Somos uma geração amada Por nós é Deus o Criador Passa já entre nós continuamente Somos uma geração amada Nação de Deus unida em seu amor Somos uma geração amada Por nós é Deus o Criador Somos uma geração amada Somos uma geração amada